Anjo Otum Singa, linga, chunga, batalco, pingue, bode, bagote de mandari Saíbe, salém, salve Agora vejo só, de lábio, chacumbo, vieram chacumbi Marajá, com Marajó, só mesmo aqui Nobody knows somebody, but everybody knows Mademoiselle, Monsieur Lamont, chacumbo, chacumbo, chacumbo Blasmasi, trogonó, rei, raci, maninó Resta da salomão Marajá, medioso, um bandoñón Donde está seu coração? Nakamura-san, nakamoto-san Sabon, barajitoné Hey, zumbu Unha chacumbo, chacumbo, chacumbo Unha chacumbo, chacumbo, chacumbo Nobody knows somebody, but everybody knows they think so Chac, chacumbo, chacumbo Unha chacumbo, chacumbo, chacumbo Osa chua ti, cheirino da alegria Azeite no bacalhau Trav tu pini, pauchete para ti Na zágua do seu cabral Nona congeta, Nicola da pobeta E pizza de macarón Honzo, fris, chucuz, ponch, chacumbo Trav tu pini, pauchete para ti Pini, chumbo, chacumbo, chacumbo Tagode de mandari Caldo, 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 caldo Caí, salen, salir Ora, beijãozão De lado, chacumbo E era um chacumbo Marajá Com marajó Só mesmo a Vim, baratimbum, vim, baratimbum Com marajó